Olá, Cláudio Pito falando e hoje nesse vídeo a gente vai falar de produtividade. Será que a gente consegue se tornar mais produtivo sozinho ou a gente precisa de um mentor? Antes de mais nada, vale lembrar pra você dar aquela curtida marota e também de seguir o nosso canal. Isso porque essa ação vai fazer com que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e ele vai distribuir pra mais pessoas. Ajude a gente a melhorar o que a gente tá fazendo por aqui. Eu aguardo a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento aqui. Sem mais delongas, vamos falar desse tema que é tão importante nos dias de hoje, o tema produtividade. O que eu posso extrair daí? Produtivo é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito, né? É uma pessoa que realmente tem ali uma lista de coisas que ela precisa fazer e ela vai e executa, ela faz o que precisa. Agora, como é que eu chego nisso? Será que o mentor vai ajudar? Bom, pela minha experiência, inclusive, aliada à mentoria, eu posso dizer que o mentor vai fazer com que você atinja o teu objetivo mais rápido. Então, eu posso ir sem mentor? Pode. Obviamente que sim. Agora, se eu for com o mentor, eu vou mais rápido. Eu chego no meu objetivo de forma mais rápida. Um exemplo que eu gosto de dar é você vai pra cozinha, por exemplo, fazer um bolo. Se você nunca fez um bolo, você pega uma receita, você lê, você vai fazer. O resultado que vai vir, bom, talvez não seja um resultado comestível, né? Se você nunca cozinhou, provavelmente o bolo pode ter alguns problemas no final. Mas esse não é um caso, tá? O caso é que, imagina que você leia a receita e tenha lá a tua avózinha, que foi uma excelente cozinheira de bolos, né? Seguramente o resultado vai ser muito melhor. Ela vai te orientar, ela vai dizer o momento certo de você botar determinado ingrediente, a forma de bater o ovo, né? Enfim, ela vai te dar dicas que sozinho ou lendo apenas uma receita você não teria. Então, seguramente, o teu resultado vai ser mais rápido e também melhor, né? Não necessariamente mais rápido, né? Talvez o tempo aí não seja uma grandeza a se medir, mas seguramente a qualidade do teu bolo vai ser melhor. Daí tem a importância do mentor. Com a produtividade, não é diferente, tá? Isso por quê? Se você me contratasse, por exemplo, para ser um mentor de produtividade, eu ia seguir com você alguns passos. Primeiro, você está fazendo o que você gosta? Esse é o passo para mim de entrada, né? Porque se você não faz o que você gosta, seguramente você teria dificuldade em alcançar, né? Aquilo que você imagina, aquilo que você busca. Ora, se eu estou fazendo algo que eu não gosto, eu tenho dificuldade até de levantar da cama, né? Então, esse é o primeiro ponto para você refletir. Segundo ponto, eu sei o que precisa ser feito. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é assim, começar a imaginar aquilo que eu quero fazer como resultado e começar a refletir sobre o que eu preciso fazer. Vou dar um exemplo simples. Imagina que eu vá viajar, estou hoje aqui em Lisboa, queira pegar um avião amanhã e ir para o Vale do Silício, né? Aqui eu começo a pensar quanto tempo eu vou passar, o clima que está lá, que tipo de roupa eu vou precisar, se tiver frio eu vou ter que levar um casaco, né? Vou ter que levar roupas mais grossas, provavelmente eu vou me vestir em camadas, então eu vou ter uma camiseta, vou ter uma camisa de botão, vou ter mais um blazer, por exemplo. De repente, se estiver chovendo, vou ter mais um casaco. Então, tudo isso vai refletir no que realmente vai precisar ser feito, tá? Uma coisa que eu gosto de sempre alertar é para você trazer alguns tipos de hábitos. Eu tenho, por exemplo, essa caderneta aqui. Claudio, você pode usar celular, eu uso quando eu não tenho a caderneta, né? Obviamente que eu não vou deixar de anotar um insight, mas se eu tenho a caderneta do lado, eu prefiro anotar. Então, eu abro uma lista, uma página dessa aqui por dia, põe uma data lá em cima e ali começo a anotar as tarefas, as atividades que eu vou ter naquele dia. Se você é adepto da meditação, indico fortemente que você use nesse momento. Por quê? Porque você vai trazer paz para o teu espírito, para o teu corpo, você vai focar no momento presente e magicamente as coisas vão começar a pipocar. Fazer isso, fazer aquilo, tomar essa ação, tomar outra, né? E é isso aí que no final de um período vai dar um grande push, uma grande entrada na tua produtividade. Não só uma ação contínua. Então, imagina o seguinte, você quer ser mais produtivo no teu negócio. Imagina que você é um empreendedor, um mentor, né? Que está encarando a mentoria como um negócio e você quer ser mais produtivo nisso. Você começa a tomar nota de tudo que precisa ser feito, tá? E, um determinado dia, você vai e faz tudo. Hoje, segunda-feira, né? Eu quero fazer tudo, vai lá, senta e escreve tudo o que é para fazer. Faz tudo, vai dormir lá para meia-noite. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta, você não faz nada. Você vai passear, você vai viajar, enfim, você não vai fazer nada. Na outra segunda, você ainda está muito cansado da viagem, você descansa um pouco. Aí, você vai retomar na quinta. Sexta, os teus filhos já voltam da escola, né? Sábado e domingo, você já tem que descansar, você já tem que ficar com eles. Você não fez nada praticamente por duas semanas. Obviamente que a tua produtividade é X. Agora, imagina que você tem constância. Você faz um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, quinta, sexta, né? Sábado, você descansa. Segunda, você retoma de novo com toda vontade. Seguramente, a tua produtividade, ela vai ser maior. Você tem que ver também como você funciona, tá? Estou comparando aqui um caso esdruxo, um caso diferente. Mas, é importante que você tenha a leitura do processo como um todo. O que você quer? Você quer ter constância ou você quer realmente dominar o mundo em um dia? Seguramente, dominar o mundo em um dia é muito mais difícil, né? Eu prefiro dar um passo a cada dia do que dar 30 em um dia e folgar 10, tá? Por quê? Porque aí está o segredo não só da tua produtividade, como também da qualidade que você vai entregar. Você vai fazer um vídeo, então você tem um dia específico para fazer vídeo. Naquele dia, você grava alguns vídeos que vão ser úteis no teu dia a dia, que você vai usar de determinada forma, vai te ajudar a trabalhar, por exemplo, um determinado assunto junto ao teu público. Então, eu sou mais dessa constância aí. E perceba, quando você vai fazendo somados algumas ações, você vai fazendo apoios incrementais, são mais interessantes do que você fazer uma única corrida. Até porque quem faz de uma vez só, normalmente, não tem constância. É muito difícil para uma pessoa que trabalha um dia, como se fosse o último, manter essa constância no segundo, no terceiro dia, tá? Então, eu prefiro a produtividade como, no geral, você fazendo poucas atividades por dia, mas fazendo com qualidade, fazendo com zelo, e mantendo isso por um longo período. Agora, é muito importante que você veja como é que você está trabalhando os teus hábitos, como é que você está focando nas tuas atividades. Tomar nota é uma das coisas mais importantes que eu faço no meu dia. Depois desse momento, eu começo a tomar nota daquilo que vai me levar para o próximo nível, aquilo que vai alavancar meus resultados, aquilo que vai trazer realmente retorno. E uma vez que isso aconteça, aí sim, eu tenho clareza de entender que esse processo vai me levar para o outro patamar. Então, imagina, eu separo nas minhas principais atividades aquelas que eu penso que vão me ajudar a crescer o meu negócio, vão me ajudar a vender mais. Essas atividades, elas são a minha prioridade do dia. No segundo momento, eu trabalho as atividades que vão me ajudar a manter o meu negócio, tá? Então, elas têm, digamos assim, um peso dois. E por último, as atividades que outras pessoas querem que eu faça, tá? Então, hoje eu tenho equipe. Basicamente, todas as demandas de clientes, de parceiros, eu passo para essa equipe realizar. E eu fico focado naquilo que o negócio exige, tá? Existem coisas que só eu posso fazer. Por exemplo, gravar um vídeo. Ainda não tenho aí um largo time onde eles podem gravar vídeo. Então, eu tenho que fazer essa gravação. Agora, muita coisa eu já consigo delegar. Por exemplo, postagem em rede social eu já não preciso fazer. Então, eu delego, né? Eu preciso, às vezes, editar vídeo, tá? Isso aí eu já posso delegar. Eu preciso construir uma página de venda. Isso aí eu já tenho como delegar. Eu preciso enviar e-mail, já tenho como delegar. Eu preciso dar suporte ao cliente, já tenho como delegar. Então, eu tiro todas aquelas tarefas que eu posso delegar, que são possíveis também, né? Porque existe o lado financeiro aí para eu ter equipe, eu tenho que ter alguém fazendo o que precisa ser feito, atuando diretamente nisso. E eu preciso me concentrar na parte estratégica, na parte de negócio. Agora, eu tenho que falar para você que durante muito tempo era eu comigo mesmo, tá? Durante dois anos aí, pouquinho da global, eu fiz tudo só. Isso quer dizer autossuficiência? Não. O que eu queria lá atrás era realmente dominar todos os aspectos do negócio. Uma vez que eu dominei, que realmente eu tive resultado com aquilo, aí eu já passei a delegar. Então, mais ou menos aí em fevereiro, março de 2019, eu tive o funcionário número 1, né? E a partir daí a minha equipe foi crescendo, hoje eu tenho mais ou menos umas 10 equipes, umas 10 pessoas trabalhando diretamente comigo, né? Então, esse é o formato que eu decidi trabalhar, que eu decidi escolher. Agora, a produtividade, o foco naquelas atividades que importam, tomam justamente esse aspecto. Você saber o que você quer, tá ligado com o teu propósito, você dizer que para esse propósito ser realizado, você ter ações, atitudes, passos para ele acontecer. E terceiro, ter um planejamento que envolve esses três passos que eu já citei. O primeiro deles, aquilo que vai me ajudar a crescer o negócio. Segundo, aquilo que vai me ajudar a manter. E terceiro, aquilo que as pessoas esperam que eu faça, tá? Ah, eu tenho essa radiografia em mente e com isso eu consigo ser mais produtivo. O mentor ajuda nesse processo? Certamente que sim, né? Como eu disse lá atrás, com o mentor você acaba indo mais rápido, porque ele vai te dar alguns pulos do gato, né? Alguns momentos em que você pode ser melhor, tá bom? Espero ter ajudado. Fica aqui mais uma vez o convite para você curtir esse vídeo, dar o teu joinha, indicar para as pessoas, comentar também, né? Se você quer ver outros conteúdos aqui, coloca aqui o conteúdo que mais te agrada, que na medida do possível a gente vai colocar isso aí para o próximo vídeo, tá bom? Espero ter contribuído. Até o próximo vídeo.